Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria deixar uma palavrinha antes do vídeo começar, uma palavrinha de motivação, porque eu sei que tem muitas empreendedoras, mamães aí que precisam, né, de uma palavrinha de motivação, então eu vou deixar, né, no começo do vídeo, essa palavrinha. Lembre-se, você é uma mulher empreendedora, você é uma lutadora, você é uma guerreira, então não desanima, não desanima porque vai vir críticas, vai vir muitas pessoas, né, te colocar pra baixo, pessoas que você, muitas vezes, é, pessoas próximas de você, então não desanima, foca, foca em Deus, põe Deus em primeiro lugar, acima de tudo, e as coisas vão se acrescentar aos pouquinhos, tá bom? Não tenha, não tenha receio de errar, de falhar, vocês vão ver no vídeo que a receita deu errada primeiro, eu tentei de novo, fiz, mas gente, a confeitaria é isso aí, a gente tem que tentar a cada dia, todo dia um pouquinho, adquirir mais conhecimento, seja através de vídeos, de cursos gratuitos, cursos pagos, seja de onde você tiver coragem e tiver condição de tirar conhecimento, invista nisso, tá bom? E outra coisa também, gente, muitas confeiteiras empreendedoras desanimam porque as pessoas comparam muito, acham que a gente, por ser empreendedora, confeiteira, dona de casa, a gente não tem um valor, a gente tem valor sim, a gente tem valor pra Deus, um valor imensurável, então, é, não se compare, muitas vezes a pessoa fala que só é bem sucedido quem cursou medicina ou quem tem um carrão, uma casona, não, é bem sucedido quem tem paz, amor no coração e, acima de tudo, fé e determinação pra conquistar o seu ganha-pão de cada dia, poder deitar a cabeça no seu travesseiro em paz, tranquilo, isso sim, é bem sucedido, pelo menos nos meus olhos, então, foca na carreira, foca nos doces, foca no seu trabalho e fecha a visão pra todas as outras coisas que muitas vezes vão vir pra te frustrar, tá bom? Um beijo, que Deus te prospere a cada dia. Mais uma receitinha aqui no canal, vou fazer, gente, um bolo de um quilo, tá bom? Massa branca, vou fazer só uma massa só pra essa forma mesmo, essa é 15 por 10, tá bom? Então, eu tô utilizando dois ovos, aqui é um copo americano, você vai colocar mais ou menos dois dedos de óleo, completar com água, esquentar por 30 segundos no micro-ondas, ou só pra amornar, tá bom? Vou colocar, aqui é açúcar refinado, e a gente vai colocar 3 quartos, ou seja, quase uma xícara, assim, mais ou menos. Bom? E aqui no ovo também vou colocar umas gotinhas de essência de baunilha, porque é a massa branca, eu gosto de ela, um cheirinho bem suave de baunilha, que eu acho que fica bem mais gostoso. Ó, bati o ovo, o suê mesmo, na mão, como eu falei pra vocês, vocês podem bater no liquidificador também, mas eu não vejo necessidade. Ó, já esquentei, copo com água e óleo, e eu vou acrescentar aproximadamente uma xícara e meia de farinha de trigo, tá? A xícara que eu uso, gente, é 240 ml. E meia. Agora é só mexer, minha forma já está com papel manteiga, eu primeiro desenho, né, no papel manteiga, recorto e coloco. Não precisa untar as laterais, tá bom? E aí eu vou estar utilizando o meu forno novo, forno elétrico, tá bom? Eu coloquei ele assim, gente, a grade dele é aqui mesmo, igual o do forno convencional praticamente, vou pôr o bolo. Aí a opção é só pra assar aqui, ó, tá bom? Não vai gratinar, então só essa opção de assar. Eu vi pelo timer, coloca primeiro 20 minutos e 150 graus, tá bom? Nesse forno, porque eu vi as instruções e eu tô seguindo as instruções do fabricante. É a primeira vez que eu vou usar, então, espero que dê certo. Colher de sopa de fermento, agora a gente vai mexer delicadamente e colocar na nossa assadeira. Ó, esse forno, gente, ele é tomada de três, tá? Meu irmão, a gente veio aqui e arrumou a tomada, arrumou a torneira, glória a Deus por isso. E agora a gente vai por aqui. Não coloquei papel filme que eu quero ver na estrutura do forno, então. Papel filme não, papel alumínio no meio, tá bom? Forminha, 15 por 10. Então, vamos fechar. Vamos colocar a opção de forno. 20 minutos, aproximadamente. E eu vou por 150 graus, ó. Agora é só esperar. Em nome de Jesus, abençoe essa massa, que ela cresça e fique maravilhosa. Amém. Agora são oito e meia. Fazer o cafezinho. E depois já vou começar a fazer o recheio de ninho, né? Fazer a cobertura de brigadeiro. Pra depois finalizar o bolo, né? Já fiz massa de brigadeiro, de beijinho. Gente, ó, suja muito. A lata de farinha suja muito. Que a gente fica pegando. Tirar pra lavar daqui a pouco. Fiz já receita de beijinho e brigadeiro. Porque a festa na caixa vai 15 brigadeiro, 15 beijinho e 12 mini trufas com escrita. Então, as mini trufas eu vou fazer tradicional. Então, eu vou mostrar depois tudo pra vocês. Então, pessoal. Nosso é cheio de creme de ninho. Vocês já... Acho que vocês já conhecem, né? Uma caixinha de leite condensado. Aí, uma colher de sopa de farinha de trigo. Você dissolve o trigo no leite condensado. Depois coloca uma caixinha de creme de leite. 100 ml de leite com uma colher de sopa de amido de milho dissolvido no leite. E 6 colheres de sopa de leite ninho. Leite em pó, né? Ou leite ninho. Eu uso leite ninho mesmo. Porque a gente tem que fazer, ó. Esse aqui que eu uso. Leite ninho integral. Se a gente tá fazendo de leite ninho, é ninho. E se for leite em pó, aí é leite em pó. Mas aí eu faço de ninho. Esse recheio é de ninho. Esse recheio eu uso pra tudo. Já falei pra vocês. Pras trufas, pros cone. Bolo no pote. Copo da felicidade. A única coisa do copo da felicidade é que esse recheio, depois de frio, eu bato ele na batedeira carraquete com um pouco de chantilly. Pra ficar bem mais... texturizado, mais fino, sabe? Porque ele querendo ele ficar um pouquinho mais grossinho, assim. Quando ele está... Depois que termina de esfriar. Agora é só mexer bem até o ponto, né? De creme. E eu mostro pra vocês quando estiver no ponto, tá bom? O ponto, tá gente? Já desliguei. Ó, fica bem cremosinho, ó. Que delícia. A gente mexe bem pra sair todo o vapor. Coloca no recipiente e coloca um filme... Plástico filme ou um saquinho, né? Por cima pra não ficar aquela película, tá bom? Ó, já a sua massa tá até quentinha aqui. Olha que perfeição que assou. Ficou retinho, super fofinho, ó. E eu deixei 25 minutos, tá? Se eu deixar 20 minutos, eu acho que fica certinho. Aí deu uma douradinha, mas eu... Deixei 25 minutos. Deixei 20, depois fiz mais 5. E aqui é o nosso creme de ninho. Agora eu vou fazer o de brigadeiro pra cobertura, depois desse bolo. Ó, a gente já tá aqui pro recheio. Um leite condensado. Uma colher de sopa de trigo dissolvido. Leite condensado. Um creme de leite. 100ml de leite com uma colher de sopa de amido de milho, né? Maisena, dissolvido. E quatro colheres de sopa de cacau em pó. 50% cacau, tá bom? Você pode usar, assim, o 32, o que você preferir. Só não usa no escalvo, porque senão fica açucarado, tá bom? E aí a gente vai mexendo bem. Fogo médio e baixo. Até dar o ponto creme igual o de ninho. Aí eu volto com vocês aqui, tá bom? Porque esse creme também, gente, eu faço tudo com ele. Esse creme base. Copo da felicidade. Recheio de bolo do pote. Trufa. Tipão de mel. De cone, tudo. Então você vai mexendo bem. O ideal é você dissolver bem mesmo. Pra não ficar aquelas pelotinhas. Mas se mexer bastante, sai tudo, tá bom? Então depois eu volto com vocês finalizando o ponto D. O nosso creme de leiteiro. Já desliguei, ó. Maravilhoso, né, gente? Agora eu só deixei acessar pra confeitar, decorar o bolo. Agora eu vou fazer as minhas trufas. E aqui, pessoal, lembra que eu falei que a massa tinha assado bonitinha? Então. Coloquei o palitinho aqui, né? Tinha. Tava sequinho. Saiu sequinho. Então, gente, aí eu fui desenformar. Aí aqui do nada, puff. Olha como ficou por dentro. Aí eu pus pra assar de novo pra ver se, né, voltava. Mas não, ó. Aqui, se for ver, assou bem bonitinho. Mas o centro ficou cru. Então, uma dica, então. Forno elétrico. Tem que colocar o alumínio aqui. Então, eu vou bater outra massa, mesma receita. E vou pôr pra assar. Depois eu volto com vocês com ela finalizada, tá bom? Pra mostrar a realidade pra vocês. Tem vezes que a massa vai dar certo. Tem vezes que não vai dar. Eu não sei. Tem dias que parece que... Ficam nublados, né? Digamos assim. Mas a gente vai e faz de novo, né? Ó. Mas tá vendo que ficou bem fofinha. Tá gostosa a massa, ó. Só o meio mesmo que deu esse probleminha. Então, eu vou pôr o papel alumínio no meio. Pra eu passar de novo. Não essa, né? Fazer outra massa. E aí, eu volto com vocês. Agora, eu vou fazer as mini trufas. Eu faço nessas aqui de 25 gramas. BWB. Forminha número 12, tá bom? Aí, vem doce certinho. Vou fazer com chocolate parcionado. E recheio de tradicional. Derretido o chocolate parcionado. Já fiz uma camada. Agora, eu tô fazendo a segunda camada. Das trufinhas, tá? Faço uma. Escolho. Passo o pão duro, né? Pra tirar todos os excessos. E agora, eu venho com a colherzinha. Ou pode ser um... Uma espatulazinha. Passando só nas laterais. Nela toda, assim. Pra ficar mais resistente, tá bom? Porque senão, ela acaba trancando na hora de desenformar. Mini trufas, pessoal. Vou usar essa forminha da BWB. É a 708, tá bom? De letrinhas. E chocolate branco fracionado no saquinho. Derrete direto no saquinho, tá bom? Esses saquinhos podem ser levados pro micro-ondas com chocolate que derrete. E é bom que isso já sai certinho pra você usar e não faz sujeira. O bolo tá assando ali, gente. Deu 25 minutos. Agora, eu tirei. Eu tirei o alumínio no meio. Eu vi que ele assou. Só que no meio, tem que assar um pouquinho mais em cima. Então, eu coloquei a opção grill e deixei 5 minutinhos. Agora, vamos ver o resultado final. Depois, eu mostro pra vocês. Agora, o bolo assou certinho, ó. Sem ficar cru no meio. Então, se você já tem forno assim, gente, me ensina a usar, tá bom? Tá quente, não pode mexer. Então, eu deixei 25 minutos assando. 25 minutos assando. E depois, 5 minutos no grill. Em cima só. Assando também. Acho que dá pra fazer isso com papel alumínio. Eu acho que assa até mais. Em cima, assim. Deixar 25 minutos embaixo. E 5 minutos em cima, né? Pra assar. Bem perfeito. Mas ficou bom. E depois eu vou montar ele bonitinho. Eu mostro pra vocês, tá bom? A gente vai preencher o bolo, tá bom? Ó, a massa ficou super fofinha. Minha faca de cortar. Você quer dele, Arthur? Peraí, mamãe já vai pegar pra você. Ó, pra vocês verem, ó. Como que assou bem. Bom? Aí, aqui, gente, coloquei a primeira parte. Nossa caldinha, leite condensado e água filtrada. Eu vou regar com a colher delicadamente, porque vai morango. Então, eu não vou molhar muito, tá? Porque o morango em si já solta água, né? Então, a gente rega só um pouquinho, assim. Mais nas laterais que ficam mais secos. E agora a gente vem colocando o morango. Quando tá muito maduro, eu prefiro não pôr. Aí eu coloco pedaços assim. Aí vai de você colocar rodelinhas. Você pode pôr em dois assim, ó. Se você achar que tá muito grande. O bilotinho eu nunca pôr. Quando tá muito grande. Geralmente, é bom você sempre colocar o morango mais no meio, tá, gente? As laterais nem tanto. Porque dependendo da cobertura que você passar, o risco de escorrer água é maior. Então, o que que eu faço? Eu tento colocar mais no meio. Mais esse, a gente já coloca um ninho. Cebolinho de um quilo. Cheio de um ninho, gente. Uma mistura ainda sobra um pouco, tá? Porque se você colocar o recheio todo de ninho, num bolo de um quilo, vai passar de um quilo e meio. Assim, agora a gente vai pro recheio. Nega um creme de ninho. Querendo não, o morango dá uma andada, né? Quando a gente vai passar o recheio. E o saquinho também, ó. Aí você coloca bem certinho, né? Coloca os morangos. Ó, eu vou passar, às vezes eu puxo o plástico assim, que dá pra você ver certinho onde tá a massa. Empurra o morango pra dentro. Ó, confeitaria é uma arte maravilhosa. Ó. Você tem que puxar o plástico pra ele não grudar no bolo, né? Primeira camada. Ok. Agora a gente vem pra segunda camada. Vou colocar as letrinhas e vou riscar as trufinhas com chocolate branco mesmo, tá bom? Ó, derretinho. O saquinho sempre mexe assim, ó, pra não ficar nenhuma pelotinha, tá? Eu vou riscar e já vou colocando as letras, tá? Ó. Que aí já colo. Que aí já colo. E nós te amamos, né? Escribiu. Ó, essa aqui tem resíduo. Às vezes entope o buraquinho, a gente tem que voltar e fazer. Espera aí, Arthur. Depois a mamãe dá. Esse não, esse é da cliente. Tem que ser rápido. Se não, seca. E tá frio aqui em Campinas, gente. Então eu tenho que fazer correndo assim e colocar, se não seca. Arthur, o forno tá quente. Sai daí, por favor. É assim de trabalhar com criança em casa. Você fica falando o tempo todo. Peço desculpa pra vocês, que às vezes no vídeo sai ele gritando, mas não tem o que fazer. Prontinho. Agora é só pôr na caixinha. Agora eu vou começar a decorar, ó, o bolinho, como que ele ficou, né? Sem cobertura. O brigadeiro tá aqui. E vou fazer as aspas de chocolate igual ao vídeo anterior, tá bom? Então, como eu já fiz, eu nem vou filmar essa parte. Depois eu filmo finalizado na caixa pra vocês. Finalizado aqui, ó, a caixa. Festa na caixa que a cliente pediu. Ela que mandou esses adesivos. Coloquei. Ó, que gracinha. Oi, amor. E aí tem o topper do bolo, mas aí eu vou colocar na hora de entregar pra ela. O bolo ficou com 1,666kg. Ficou bem pesado, né, gente? E esse ficou assim. Espero que ela goste. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem e a determinação. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.